A inteligência artificial está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. O país é o quarto colocado na lista das nações que mais usam o chat GPT. São mais de 19 mil usuários por minuto, em média, espalhados por todo o planeta. E numa velocidade impressionante. Em novembro do ano passado, o chat GPT contava com 100 milhões de usuários mensais. Em menos de um ano, esse número dobrou. É aí que o Brasil se destaca. Um relatório divulgado pela plataforma de tráfego online SEMrush mostra que o país é o quarto que mais utiliza a ferramenta. O Brasil representa 5% dos acessos da plataforma. O ranking é liderado pelos Estados Unidos com quase 20% dos acessos. Depois vem a Índia e a Indonésia. Todos países com população maior que o Brasil. E a tendência é de aumento. Isso porque, no relatório anterior do ano passado, ocupávamos a sexta posição. O perfil do brasileiro, ele é um perfil que é muito aderente a novas tecnologias. Vide as próprias redes sociais. Não só quando elas foram lançadas, como o consumo delas de forma diária. O brasileiro tem esse perfil mais adepto, o que a gente chama de early adopters. Que são pessoas, usuários que adotam de forma inicial, muito rápido, esse tipo de tecnologia. O chat GPT é o grande representante de uma revolução na utilização das inteligências artificiais generativas. Mas ele não está sozinho. Várias outras ferramentas capazes de criar textos e executar tarefas a partir de um simples comando e uma extensa base de dados chegaram ao mercado nos últimos anos. Prometendo facilitar a execução em diversas atividades e sendo incorporadas a vários serviços que utilizamos no dia a dia. Por exemplo, diversos sites de notícias já contam com resumos das matérias logo no início. O mesmo acontece com os buscadores, como o Google. Ameaçados pela explosão do chat GPT, eles já contam com resultados compilados em forma de texto por inteligência artificial, antes das indicações dos sites de origem. Toda a sociedade vai usar algum modelo de linguagem para alguma tarefa. seja no trabalho, seja na vida pessoal, é inevitável. E a gente precisa até achar claro que nessa história toda de evolução, a gente não pode nem fechar os olhos para os malefícios, nem fechar os olhos para os benefícios. Lembrando, tecnologia, a gente não pode fazer julgamento de valor de tecnologia. Não é boa ou ruim. O que é bom ou ruim é o uso dela. Como vimos, então, somos o quarto maior mercado consumidor. O que é bom ou ruim é o uso dela.